Falou de putaria, chamou homem, pô DJ NH Homem da putaria LG Prod, tá ligado? LG Prod, tá ligado? Peggy, vai, vai, menor, pronto Feita da máfia, cabuloso Bandolira no pescoço Fugue estampado nas costas O menor é perigoso Alemão peida pra gente Elas pensam diferente Vem jogando a perereca Pros amigo cruzeirense Eu vou por Mineirão Com a tropa dos envolvidos É nóis que tá pesado Pronto pra qualquer conflito Eu vou por Mineirão Com a tropa dos envolvidos É nóis que tá pesado E o cruzeiro pra partida Hoje eu tô na paz Mais uma vitória do cruzeiro Hoje eu tô na paz Mais uma vitória do cruzeiro Chata pra caralho Mas é um fodão maneiro Chata pra caralho Mas é um fodão maneiro Taquei muito nessa doida Vendo o jogo do cruzeiro Taquei muito nessa doida Vendo o jogo do cruzeiro Hoje eu tô na paz Mais uma vitória do cruzeiro Hoje eu tô na paz Mais uma vitória do cruzeiro Na boca de fumo Traficando fazendo dinheiro Do jaca é o corte com a camisa do cruzeiro Groque na cintura pra espantar o mal olhado A tropa da máfia azul Só tem menos de virar Eu gosto dos cruzeiro Eu gosto dos cruzeirense que pega bolado Cabelo platinado A cara do enquadro Costura de bandido E marra de jogador Desde 77 Ninguém segura a gente Sendo pros mafias azul Porque a pegada é diferente O trombo é ligeiro Estádio lotado É só vá pro vá pro golaço da trota Respeita o cruzeiro Porque o maior tá de volta Vai DJ NH Todo lombradinho É só vá pro vá pro golaço da trota Respeita o cruzeiro Porra Porque o maior tá de volta Vai DJ Zinho Me pega a maltrata É só vá pro vá pro golaço da trota Respeita o cruzeiro Porque o maior tá de volta Respeita o cruzeiro Porra Cabuloso tá de volta Hoje eu tô na paz Mais uma vitória do cruzeiro Hoje eu tô na paz Mais uma vitória do cruzeiro Chata pra caralho Mas é um fodão maneiro Chata pra caralho Mas é um fodão maneiro Taquei muito nessa doida Vendo o jogo do cruzeiro Taquei muito nessa doida Vendo o jogo do cruzeiro Hoje eu tô na paz Mais uma vitória do cruzeiro Hoje eu tô na paz Mais uma vitória do cruzeiro A deputaria chamou homem DJ NH Quando o PH seca lança no YouTube e fudeu